Olá meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? Que vontade de apertar vocês! Gente, hoje eu tô respondendo a uma das perguntas e uma das coisas que mais deixam nos meus comentários Principalmente de coisas pra cabelo, receita pra cabelo, é Márcia, como eu faço pro meu cabelo parar de cair? Tá caindo muito! Ou então assim ó Márcia, o meu cabelo não cresce! Gente, seu cabelo cresce sim, vai crescer a partir de hoje Porque eu vou trazer uma série de vídeos, esse é o primeiro Que vai te ensinar a fazer o seu cabelo crescer e crescer saudável, tá? O meu cabelo não passava do ombro e ele começou a crescer assim que eu comecei o canal Justamente com foco em cabelo, com foco em beleza Então eu vou ensinar a minha receitinha pra vocês hoje, tá? Roda a vinheta, vem comigo! Antes de tudo e de qualquer coisa, vocês já sabem, meu amor! Se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra você receber as notificações em primeira mão aí No seu celular e no seu computador Se esse vídeo chegar a 500 likes, eu vou trazer 10 receitas novas Pra você fazer o seu cabelo crescer, revitalizar os seus fios Não deixar o seu cabelo ficar quebradiço com o tempo E... segredo, só conta no décimo vídeo Então senta a mão nesse like aí, que é só você clicar no meu joinha E compartilha com as suas amigas, porque a gente não é baú pra guardar segredo, não é mesmo? Então vem comigo! Gente, eu só vou apresentar pra vocês hoje um produto maravilhoso que eu comprei na farmácia Comprei, tá? Comprei Comprei na farmácia que é o óleo de rícino Gente, o óleo de rícino, ele é maravilhoso Pra você manter os seus fios saudáveis Estimular o crescimento Ele ajuda na sua saúde e em processos degenerativos Ou seja, gente, o óleo de rícino é maravilhoso pra tudo E não só na hora de... Você sabe do que eu tô falando, né? Então assim, gente Como você usa o óleo de rícino É que faz toda a diferença Pro seu cabelo, tá? Não é só sair pegando óleo de rícino por aí e pá Vou usar Não Se você quiser aplicar direto no couro cabeludo Você pode sim, tá? Antes de você lavar Uma noite antes Na pontinha dos dedos Vai massageando todo o seu couro cabeludo Tem que ter paciência Pra ficar bonita, tem que ter paciência Massageia todo o seu couro cabeludo Faça isso de 5 a 10 minutinhos Não precisa ser muito não Antes de você ir dormir Amar o cabelo E de manhã você vai lá e lava Tem que fazer isso toda vez antes de você lavar o cabelo Vai ajudar você a eliminar a queda Vai fortalecer os seus fios E vai ajudar você a manter o seu cabelo nutrido Da raiz às pontas Se você quiser aproveitar e passar isso no cabelo todo, né filha? Pode Igual o óleo de coco Pode passar sem medo, tá? Não vai deixar o seu cabelo mais gorduroso Não vai deixar o seu cabelo mais oleoso Não vai deixar o seu cabelo sedento Como já me falaram Deixa o seu cabelo maravilhoso Depois que você lava bem com o shampoo E condiciona Uma outra forma de você usar o óleo de rícino É colocar duas tampinhas dentro do seu shampoo Não coloca no condicionador, minha filha Pelo amor de Deus Porque o condicionador não pode ir no couro cabeludo Porque ele tampa os folículos pilosos E não deixa o seu cabelo crescer Por favor, não passa condicionador na raiz do cabelo, tá? Por favor A titia aqui agradece E gente, essas foram as minhas dicas de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você já conhecia Deixa aqui nos comentários Mas compartilha com as suas amigas que não conhecem Convida todo mundo aqui pro canal Pra gente bater um milhão até 2020 Pela fé do Senhor Jesus E um super beijo Que Deus te abençoe Abençoe a sua família E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau